Meu Deus, por que sou tão triste? Será um presente que adrina a nível Choro, preciso chorar Preciso chorar, pra mim é uma paz Preciso entender Choro, preciso chorar Preciso chorar, pra mim é uma paz Preciso entender Será um presente que adrina a nível Choro, te levar a vida pensando em alguém que não me pertence Choro, preciso chorar Preciso chorar, pra mim é uma paz Choro, preciso chorar, pra mim é uma paz Choro, preciso chorar, pra mim é uma paz